TV Euclides, a TV do Sertão. Posto Santa Bárbara, atendimento e melhor qualidade. Acesse NET, provedor de internet e TV. Farmácia Plantão, a mais completa da região. Guerreiros Locadora, eficiência na locação de guincho e táxi. Supermodas, tá na moda, ser feliz. Informax, serviços e soluções em tecnologia. Autoescola do Vale, formando bons condutores. Nós estamos no centro da cidade de Euclides da Cunha, na Praça Duque de Caxias. Onde vocês podem observar, nós estamos em clima de São João. Os festejos juninos aqui na cidade serão de 21 a 25. E aqui no centro, vocês poderão observar. Está totalmente ornamentado, quase que 100%. Bandeirolas, balões e fogueiras espalhadas por toda a Praça Duque de Caxias. É uma festa tradicional. A maior festa popular do Nordeste brasileiro. E Euclides da Cunha espera milhares de pessoas de várias cidades, de vários estados. Aqui no sertão, no semiárido baiano, é o maior evento que acontece, que é o São João de Euclides da Cunha. Há pouco instante nós estávamos na Avenida Rui Barbosa, aqui no início, aqui ao lado, à minha direita. E registramos vários trabalhadores da Secretaria de Obras, da Secretaria de Infraestrutura do município, já fazendo a podagem das árvores, preparando a Praça Avenida, melhor dizendo, Rui Barbosa, para colocar ornamentação. Vai realmente ser uma grande festa que vai ficar na história de Euclides da Cunha. Então você que está aí nos assistindo, venha para o São João de Euclides da Cunha. O mote é este, o maior São João do Sertão é aqui. Nós esperamos por vocês. Até lá!